Na madrugada me perco pensando em você Planejando o que eu vou falar quando eu haver Vontade de te agarrar e não soltar mais Sua beleza inspira todos os toques naturais De todas as mulheres ela é a mais bela Seu jeito de menina seu olhar me inspira Comanda de modelo, pose de cinderela A sua brincadeira é ser uma mina séria Enquanto eu rimava ela gritava na plateia Gamou na minha flipada o sentimento a levava Eu peguei a visão, a rima era estratégia Precisava de algo que me aproximasse a ela E eu cheguei de cantinho, freestyle no ouvido Pude perceber uma impressão de um sorriso A cada palavra era um arrepio Experimenta, larga tudo Gata que foge comigo Vem cá Me segura linda que não solta Mas vamos ficar trancados juntos lá Em alca, atrás das curvas do seu corpo Me transmite paz Quando eu abenço eu sempre quero mais As portas infinitas queimam no cinzeiro Tá muito frio lá fora Micro-ondas, pipoca Legal, vamos ficar devagar o dia inteiro Se deita aqui agora Liga o som e fecha a porta 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 Ela é o meu amor Eu te quero todo dia Liga o som e fecha a porta Tenta não se emocionar Cheia de malícia Seu jeito me cita E ela vem solta E eu já tô crazy Me gusta louca Degusta, baby Que seja mais um momento que ninguém esqueça O bolo tá feito, é só colocar cereja Ela tá falando, eu tô virando pirueta Louco alucinado, ela faz minha cabeça Então empina, 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 empina Louca alucinada, gosta de adrenalina Empina, 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 empina Sabe que eu adoro quando vem por cima Empina, 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 empina Louca alucinada, gosta de adrenalina Empina, 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 empina Sabe que eu adoro quando vem por cima Ela é o meu amor Você quer a todo momento, todo dia eu quero teu calor Ela é o meu amor Eh, 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 eh